O Cacoal Selva Park é um orgulho de Rondônia, próximo ao aeroporto de Cacoal. Referência em turismo e lazer da região norte do Brasil, localizado no centro do estado, cercado do verde nativo e mananciais, o Cacoal Selva Park é um exemplo de empreendimento sustentável. O parque foi projetado para receber com carinho e o bem-estar do contato com a natureza. Além de toda a estrutura de águas com piscinas e lago, o Cacoal Selva Park também oferece opções em restaurante, hotelaria, camping e o artesanato. Onde você encontra chinelos personalizados para o seu momento de lazer. O Cacoal Selva Park fica a apenas 12 quilômetros da cidade de Cacoal. Você e sua família merecem essa escolha. Cacoal Selva Park, a natureza agradece a sua presença.